Oi bruxinhos e bruxinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo. Eu me chamo Micaela Teófilo e hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês um quadro novo aqui no canal. Sim, é um quadro de do-it-yourself, faça você mesmo, de coisinhas de Harry Potter. E a gente vai começar com poções. Eu vou ensinar pra vocês como fazer essas poções de Harry Potter super, super bonitinhas e super fáceis pra vocês colocarem aí na coleção de vocês. Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Bom, pessoal, aqui eu tenho algumas poçõezinhas. Então, a mortêntia, a poção de mandrágora, velita sério, essa daqui eu ainda não coloquei nenhum rótulo. A pó de suco, Felix Felicis e todas elas, se vocês repararem, tem o frasquinho, o corante dentro, né? E eu coloquei um berloque pra ficar mais bonitinho. O que vocês vão precisar? Desses frasquinhos, tá? Eu comprei, gente, eu não sei onde vocês moram aí, mas eu moro em São Paulo e eu comprei na 25 de março. Em qualquer loja aí de artigos de festas, essas coisas, sabe? Que vocês compram bexiga, compram pratinhos. Tem esses frasquinhos aqui, que é justamente pra fazer lembrancinhas. Então, os frasquinhos, é legal vocês comprarem de diversos tamanhos, assim, pra não ficar padrão. Sei lá, eu acho legal. Aqui eu tenho um pouquinho de água, uma fita, sisal, berloques. Esses berloques, pessoal, eu paguei super baratinho também, na 25. Em loja onde vende pulseirinha, essas coisas. Se eu não me engano, foi R$2 cada um. Corante e um papelzinho, gente. Esse daqui eu imprimi, eu tô com ovo de dragão aqui, porque eu já utilizei todos aqui, tá? Mas imprimi mesmo no papel sulfite. E aí, gente, é o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de corante aqui. Esse daqui é tinta mesmo, tá? Tinta Acrilex, como vocês podem ver aqui na tampinha. Vou colocar um pouquinho aqui na água. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não consigo, não faço meleca. Só pra dar a corzinha aí na água. Se vocês tiverem corante, é até melhor. Por quê? Esse daqui fica um pouquinho turvo, a água. Então, se vocês tiverem corante, é até melhor. E aí, a gente vai colocar dentro do frasquinho. E aí, a gente vai colocar dentro do frasquinho. Pode tampar, bem tampadinho, tá, gente? Pra não vazar. Aí, aqui, a gente vem com o sisal. E como que eu faço? Eu deixo um pedacinho assim pra fora. E vou prendendo aqui em volta. Aí, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Corta aqui. E agora, a gente vai amarrar. Deixa amarradinho assim pra não soltar. Se vocês quiserem, aí, fiquem à vontade, pessoal. Colocar o burlock. Fica bem legal. Pra dar uma enfeitadinha, tá? Se não, é critério de vocês. E como eu falei, pessoal, se vocês forem comprar essas poções, vende aí na Elo, vende no Mercado Livre. Isso é bem mais caro. Só vem a mãozinha aqui pra prender o burlock. E aí, a gente pode cortar esse excesso. Olha só. Olha só. Olha só, que bonitinho. Aí, a gente vem com um pedacinho de fita. Cortei um pedacinho aqui de fita. Se vocês conseguirem imprimir em etiqueta, é até mais fácil, tá? Mas, como eu não tenho, imprimi em sulfite mesmo. E aí, a gente vem aqui. Gente, como eu disse, sobrou só o alvo de dragão aqui, porque eu nem ia fazer vídeo, mas achei legal compartilhar com vocês. Então, não considerem, tá? Aí, a gente vem aqui. E cola. E tá pronta a nossa poção, gente. Olhem só que bonitinha. Fica super legal pra vocês colocarem aí na estante de vocês, quem tem coleção de Harry Potter. Fica super legal. E vocês já viram aí no vídeo passado que eu deixo ali com o Snape. Com o meu Funko do Snape e também o Action Figure que eu tenho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal. Vocês viram como é fácil criar essas poçõezinhas. E vocês vão economizar muito dinheiro, pessoal. Se vocês forem comprar isso aqui, essas poções aí na internet ou em lojas que já fazem isso, sai bem mais caro. Então, é legal vocês fazerem. E é um item super bonitinho pra coleção. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, me sigam no Instagram. Eu fico por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.